Eu costumo morar 7 anos com outra mulher dentro da casa com ela morada. Para ir lá e tudo. Porque ela é difícil. Para ir lá. Está na altura que gosta de ir. Está ela só. Nessa casa. Graças a ele, nunca põe uma mulher dentro da casa. Mas para morrer, se morrer uma mulher dentro da casa, não se interessa. Não pode ter que buscar. Mas se morrer dentro da casa, nunca importa com nada. Dentro da casa de uma mulher que ela morre, como você consegue... 7 anos. Você consegue o controle, tudo tranquilo que tem guerra? Não tem nada, não tem nada. Pessoal, eu sei. Hoje nunca sei o que está na cabeça, mas eu estou a explorar o que melhor tem na terra, filho. Gostam de sair indo com o chapo. Ele que está saindo com essa mota. Com essa carreira por trás. Carroça. Cheio de coisas boas. Coisas frescas. Mangue. Coco. Minha aproveita para tomar um coco fresco. Chapo. Como está agora? Tranquilo. Rebele, meu querido. Direto. Cheio de calor. Mas calor hoje mesmo. Eu estou a procurar ele. Mas onde está Brendando ele. Você está na época ali de Mangue, Kassim? Na Mangue, na Rouveras Pratas, está próximo a terminar. Se eu ficar aqui, eu preciso procurar Santiago. O principal. O principal, aqui na zona, termina? Sim, está comprando. Entendo bem ali. Agora chapo, quando você fez tarefa de vendedor ambulante? Mas a minha, por favor, com 63 anos de idade, tinha uns uns correntes italianos, uma coisa de venda. Sempre foi também de fruta, coco... Primeiro, nunca matava porco. Depois, nunca matava porco, nunca vendia em agroguinho assim. Na riva, na riva, roberas prata. Mas a estanta, depois, o negócio vem ficar mareado, mesmo mora. Tive um problema, que a mulher embarcava a mim, empanhar um afustamento. E a minha parede, robera-me só. Ok. Naquele parede, ela me só, porque a minha parede, fazia aquele braquinho na cama dentro dele. Depois, eu tinha uns três mães de filha para lá. A minha mulher embarca para Portugal uma hora, eu tinha uns três mães de filha. Depois, a minha parede, robera-me. Ok. A minha parede, começa a matar também. Quando eu vim chegar naquela coisa de quarentena ali, eu me cuidar de alguém no corpo. Com o menino na casa, com a mulher, para livrar aquela doença, não estava com barra. Ok. Eu mesmo prefiro comprar o meu coco, o meu verdura, o meu peixe, não está vendo. O que é que o peixe é coco, o que é que o coco é verdura, assim, está listando para ter um bom de caralhia. Tem que ser. Um homem batalhador, cara. Tem que ser, sim. Tem que ser. Tem que ser com milhares de vida dia a dia, assim, para que manches. E com esperança que você consiga para considerar que você possui uma coisa contra ela do que elas são boas. Porque eu viajo também. A minha costumbre é carregada de um coque de Santiago, com 80 coque daquela moto ali. Com uma regra de abanço, mas que eu viajo sempre a minha primeira. A minha costumbre também vem na caminhada, o trevão também não entrarem na distância, cabeça abaixo só para o som, mas que é Deus que te ajudou. Então é o prente também, porque? De noite, carregado, de noite, carregado, tinha um travão, um travão de frente que não tinha arrabiante, não andava com a rueda santa e não tinha rueda esprata, portanto, não sei de lá, sete horas, canta, tre nove e meia, estava lá, deixaram fazer na Santiago, não estava lá, rueda esprata. Ah, é? Quanto tinha o brigado de osso. Então, o bubú, esse coco, está vindo de Santiago? Já, está comprando em Santiago, não está vindo. E, por exemplo, toda semana, um bêbado estava com uma outra, mas agora, se você paga um carro, um bêbado, está vindo com 150 cocos. Sem coco, terá para uma semana, outra semana, já, por exemplo, uma hora sábado, eu andava à busca. Sempre tem um coco, terá para cá a maioria. Já, o que está, que termina, o que está, volta para o conho? Não, o que faz-te, quase termina, faz-te mais um vendedor, eu andava, prefiro ir bem. A hora que me vende aquele que estava, a partir do que acaba, andava, continuo naqueles outros. E nesse momento, durante o verão, vende-te a sabedoria? Eu estou sentindo bem, porque, graças a Deus, às vezes, a venda fazia quatro, ou cinco, ou seis com o monte, ou oito. E você motivava qualquer jovem ou alguém que está desempregado, que até critica muito bem o trabalho, para ser empreendedor? A gente cria a própria qualquer jovem, que trabalha, que trabalha. Porque basta, nunca cremeja na coisa de alguém, nunca espera para alguém. Porque quando, com a esperança, a gente fica sempre atrasada. Mas é só com moto ou com esse banheiro, na cabeça. É normal, porque às vezes eu vendei. Primeiro eu vendei a companheira, eu vendei a ponte. Então é bom, eu vendei. Com a mulher lá na casa, mas prefiro deixar a mulher na casa para vender. Porque quando eu vendei o meu chefe, eu falo a coisa que eu sou chefe, fala com boca. Viver de peixe é uma coisa que, horas que boas, é mais a mulher que está a fazer, é sempre a mulher. E vou, chapo na leitura que está a fazer, talvez eu era o único que estava a fazer. Não, 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 catinha, eu não era de prata, catinha. Gosto bem de ter um senhor que chama Steffa, mas eu, com a mulher lá na casa, onde eu comprava a minha peixe, ali andava a mãe também com o peixe, às vezes a mulher vai bem, não andava bem em mim. Porque eu vou mulher também, rezando em casa, que se fosse o suficiente. Ah, precisamos de fazer uma troça na leitura. Não, que tem nada de troça, porque a minha ata busca para a minha pessoa, ou não. Uma coisa que é para mim, porque eu tenho vergonha de alguém se querer fazer a troça, não tem problema. E chapo sempre foi um homem assim, de batalha, de... A minha única coisa que a gente espera, é que toma uma coisa, precisa ter uma coisa para encarar o que eu te rouba. Mas enquanto eu te trabalho, põe o pão de caralho, porque eu tenho vergonha de nada. E qual é o maior sonho, assim, que ainda chapo quer realizar, que você quer realizar? O meu melhor sonho, que eu tenho para realizar, é criar uma moto de casa de China, de três rodas. Porque quando eu procuro qualquer coisa, na Santiago, na cara, ou quem me conta, para a minha mulher não põe a minha larua, ou um filho afeta, para a minha larua, não está saindo para a busca de uma maçã. Porque, repara, se naquela moto ali, não fosse uma quatro, não cinco, se naquela coisa de China, não fosse uma maçã, porque está levando verdura, está levando peixe, está levando coco, está levando as coisas. Mas, porque a moto ali, menos de um ano de trabalho, pode conseguir também? Menos de um ano, mas só que problema. Menos de um ano, pode ser, mas não tem problema, não tem uma casa. Aqui todo ano, você compra plástico para a casa, porque a casa é soco, é de fibra, todo o tempo está chovendo. Então, nesse momento ali, você tenta cobrir. Essa zona palpa, com ideia também, para conseguir alguma ajuda, para um olho assim, cobrir para entrar na família, e cabeça de chuva. A partir daquela, não pode ter ideia no Arangel, porque o Miguel é assim, no Arangel é para mim o melhor sonho. Não, a boa, você está batalhando dia por dia, você está fazendo gestão todo o dia. A maioria, às vezes, eu penso que não tem o que fazer, quando eu invisto em uma coisa maior. E se não crê, não é empreendimento. Hoje, por certa forma, tem alguma necessidade. Mas é com receita quanto a fazer diário, pode fazer poupança, você pode investir em uma coisa que também dá um retorno melhor. É claro, porque... Normalmente, em qualquer área, por exemplo, eu vou dar uma ideia de trabalho. Porque, por exemplo, um vendedor, por exemplo, ganhava milho escuro, onde eu preferia gastar aquele milho escuro hoje, porque amanhã manda-se a gente, porque só mexe no fundo, porque eu consigo amanhã. Como é que ele é que está repondo o estoque para o puritão. Exato, o negócio, por exemplo, não está vendendo a benda, não está vendendo a benda, ou quem põe em conta de dinheiro. Aliás, a gente não está em conta, a gente não tem a mulher que está em conta. E também tem o tempo na caixa. Só quando eu adquirei alguma coisa amanhã, porque a minha idade que não tem, está com a idade avançada, apesar que a minha mulher está nova, mas me intercante um menino pequeno, que eu não tenho isso aí. E a minha fama é alguém que é mais pobre do Roberto Prata, porque a minha homem é buscador, às vezes alguém tem uma mulher que gosta, mas a minha mãe não tem sorte com a mulher. Mas o pobre, que mulher que está chegando a homem pobre? Não, o que está chegando a homem? Não, o que está chegando a homem? Exato, a minha mãe é um homem de parente. Exato, a minha mãe quase, nunca tem nada de mulher que mantém aquele carinho. Claro. E depois, se Deus dá um também, não tem que ver qual é o porquê. Bom, a mulher tem que ir a comer. Bom mundo de hoje, a mulher também está jovem, para as condições que a minha mãe tem. Aquela que seja mal que está, porque às vezes alguém quer coitado, porque tem coisa que dá, mas tem amor. Sim. Se diz, está para fazer coisas, mas aquele alguém estranho, pois, mas se alguém tem dinheiro, se diz, se diz, agora, quando ele ir para a praia, porque tem dinheiro. Dinheiro. Os pais, você fica mareado, porque aquele que tem, maior parte de mulher, cumpre o problema na cabeça. Sim, pois catararam o mundo. Vai de o interesse. Sim. Vai de o interesse. O relacionamento de hoje fica mais para o interesse, o Tati? Mais para o interesse. Mais para o interesse. Mais para o interesse, porque a ilusão se achou, e depois o interesse também se achou. Escuta preferir para alguém, alguém que pode continuar com os convocados. Escuta preferir aquele que estou, e manter dinheiro, para dar as vezes, que eu nem catarço. Sim. Então, o relacionamento muda. Completamente. Completamente, porque pelo menos na idade, tem que falar com a mulher, que demonstrou nem, naquele que ela é magoso, falar com qualquer mulher, tem que demonstrar nada, a 50 conto. A gente não tem 50 conto, primeiro, não tem que utilizar a minha casa, para investir, para aparecer. Segundo, depois não dá a investir, mas sim, pode falar com a mulher, pode falar, creio amizade, bom, isso mete a comer, mete a bebe, mete a vista, ok? Despesa. Exato. O que eu pude lá para casa, é choque. Por favor, então, muda a gente, mas, enquanto eu pude a ter um 50 conto, por uma mulher, para ter algum problema na casa, com a família, é grave. Tem que ter um equilíbrio. É, equilíbrio é grave. Ministro, eu tenho que ponder, eu tenho que ser uma, epá, eu quero alguém que seja rico, para dar dinheiro à vontade, você entende? Certo. O maior amor, para construir, junto, está construindo, e eu só tenho dinheiro. assim, e o mundo de hoje, é mais para interesse assim, se machar para falar, mas você acredita, no fundo, tem ninguém aqui, para morrer amor, para morrer carinho, etc. Sobretudo, o próprio, se prender a flor, assim, fica tudo mudado, porque, rico é com o rico, pobre é com o pobre, amigo. Se rico é com o pobre, casa está tendo dificuldade. É? O homem mais corrente, que está falando, se rico é com o pobre, junta, amanhã você tem problema. Para morrer, para morrer, se mulher é rico, que homem é pobre, amanhã você fala porra, casa com a mulher, outra vez, interesse. Mas homem também, se casa com a mulher, que ele é rico, mulher é pobre, você tem que ser forte, tudo tem que ser forte, tudo tem que ser forte, sim senhor, porque é bom, bolsa junto comigo, para morrer dinheiro. Mas dos pobres, que junto com o companheiro, junto com aquele moto ali, junto com o carro, junto com o carro, junto com a casa, se tem qualquer problema na minha, ele está falando, o que não serve o nosso forte. Então, se quiser, ele está na parte do negócio, você compreende? Portanto, rico é com o rico, pobre é com o pobre. Então, o que você tem que ser forte, o que você tem que ser forte? Pobre é rico, rico gosta da cor. O que você tem que ser forte, não se segura a porta, mas de um tempo para ali, é para morrer coronavírus, é para morrer guerra, que certamente acontecesse na Europa, o preço de produto já subiu. Alguém tem ganho e desengana. Não sei se guarda a cintura dia a dia. Houve época que o preço de óleo mais de 300 e tal, um litro. A minha parte é uma coisa de preço, e também de coisas, produtos que estão caros. A minha parte é uma coisa que o produto não é ponto de vista em Tatiaba, mas deve subir. Aquele que vem agora, mas o que eu compro, eu ponho na loja, eu tenho sete, oito, nove meses, talvez, naquele momento que o produto sube, mas eu quero que o produto sube. Para subir aquela hora? Não, porque o produto sube, porque eu quero que ele compre, ele é mais barato. Agora, aquele outro que eu subi de trás, para morrer subir dentro, aquele momento que isso... Houve esperteza ali, que as pessoas, que as pessoas de loja... Imagina, um litro de óleo, 320 euros, a boca comprava 320 euros. A boca comprava, ele nem sempre merece. Agora tem que dar ganho 3 por 1, no mundo de loja, é complicado. E aquela coisa ali, a coisa que a gente reclama, só para morrer, que é o mais grande que eu ponho é o papel, que é essa coisa ali. O que chega ali na porta, o papel, o cachorro que tem o chão, entra para o papel. Mas a minha coisa é o papel claro, o que está solto, está solto, se vai a carreira, a minha casa. Só que a minha casa, por exemplo, segunda-feira, está subindo um saco de arroz. Mas depois eu tinha um estoque de arroz que eu comprar, eu pôr na casa. Bom, segunda-feira está subindo, agora eu compro agora. Antes de segunda-feira, eu compro sexta-feira, eu compro um estoque na casa. Segunda-feira, aquele saco de arroz, eu subi. Agora aquele arroz, eu subi para 4 contos, eu tenho que vender tudo, mas 4 contos, sem não vou comprar, para os contos de diante. É exagero que acontece, realmente. Mas uma coisa que acontece, o preço da produtora, o salário, o salário fica o mínimo, quem recebe o salário do estado, o salário do trabalho, o salário do diário, o mensal, fica o mesmo. E vira, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. se a gente é vencimentos, para combater com aquilo. Porque agora, agora, quando alguém gosta de comprar um saco de arroz, você precisa comprar para aquilo. Porque o dinheiro vai dar para um saco de arroz, ele tem que comprar para aquilo. Agora, se você compra um saco de arroz, você precisa comprar para aquilo. E se você compre aquele arroz, é complicado. Mas é caro. Mas hoje fica caro, e o poder de compras é cada vez mais pouco. Não sabe se a pessoa lá na casa, se a gente vai te sentir, lá para a Europa, também, ou na América, onde que a gente vai te acompanhando, se a gente te sentir uma vida, que fica cada vez mais difícil. custos de vida cada vez mais, sobretudo com as pessoas que pagam renda, que pagam luz, que pagam água, tudo com as despesas, com um salário mínimo. Nunca tenho entendido que alguém com 10 conto, 15 conto, com família, com casa de renda, com tudo com despesas, o maior que está vivo. Acho que está vivo sempre está vivo. Infelizmente, principalmente no Trafalis, o cliente da Flá, que o que bem jura um bocadinho lá, é que as coisas são de cadastro. Porque repara, com aquele cadastro que tenho, se alguém já secar aquele cadastro ali, se alguém já ficava sem luz, sem água, mas se alguém tinha problema dentro da casa. Tinha problema na paga? Tinha problema, porque se alguém tem 80 conto de luz, 80 conto de água, e depois, com qualquer coisa que eu soube ali, se alguém tem dívida, quarentena, tem que ter alguém já tinha problema, está pensando, e trabalho que tem, e quarentena está, que tem dinheiro, mas olha, com aquele 5 conto, resolve tudo o problema, meu amigo. Resolve. Graças a Deus, resolve. Jura, ajuda. E agora, quando eu bebo com coisas mais descontro. E o homem de comércio sabe também. Nunca sei, mas é um homem político no mulher. Qualquer técnica para um homem? Você está com isso, mulher? Como é que é que você tem de batismo no mulher? Primeiro, o que você está fazendo é ser claro com mulher. Porque nunca sabe se tem um mãe de filha, ou tem mulher que está morrendo em casa, ou tem alguém que está morrendo em casa. Por isso, minha mulher nunca me diz como vai. Por isso. Mas quando você chega em uma mulher que eu pego com ela, que eu tenho outra mulher, chega na casa onde tem alguém que está morrendo em casa, eu falo que tem alguém que está morrendo em casa, me arranja com o homem que está morrendo em casa. Por isso, o que você está acontecendo? Uma amiga que está fora aqui hoje, o que você está morrendo? Hora que eu falo para uma mulher, ou uma mãe de filha, ou uma mulher que está morrendo, eu vou arranjar com a mulher. Eu vou arranjar com a mulher, e eu vou arranjar com a mulher, porque eu vou arranjar com a mulher. Porque se a mulher hoje me cumprir, coisa é verdade, se a mulher amanhã, outra amanhã, eu vou te brigar todo o tempo, porque eu vou te dizer coisas claras com ele. Eu tenho que ser claras com ele, eu vou te brigar aquele dia cedo, tá melhor seu amigo. Então o problema é que você está conquistando que alguém te conta mentira, você está contra aquele que quer. A vez que está conquistando alguém, você está falando, a minha é minha sou minha, a minha nunca tem ninguém. Exatamente. A minha amiga que não tinha colho de bom, não está pondo a minha mira direto, porque eu estou indo para a mulher. Você é uma mola, tem uma menina que eu ando para o converso. Só eu tiro a caia de volta, eu falei assim, isso é verdade. Amanhã é a mesma coisa, outra amanhã, eu estou contendo aquele cara. Mas se você está ali, é verdade, menina não tem papel colho, ou de arranjo, como é que ele quer, eu só brilho aquele dia. Isso é o cara, senhor amigo. Tem que ser claro. Acho que sim. Não é verdade. Não tem aquele problema, de ser claro com a pessoa. Noutro país, tem um relacionamento que está acontecendo com um homem, com três, quatro mulheres, vivendo tranquilamente. De forma clara, como ele dizia, você entende, você já sabe. Claro, mas você está vendo ali, a gente não está fazendo isso, mas você está escondido. O que você está fazendo ali? E o que ele fez isso, foi guerra todo dia. Repara, a minha mulher é ciumento, demais. Mas quando ele se juntou, a minha mulher foi muito forte, demais. Mas quando ele se juntou, ele estava com uma mulher que era casada. Ah, ok. Então ele disse que ele disse. Exatamente. Mas eu continuo a trabalhar, dia por dia, eu vi uma coisa que fica justa para o corpo, porque eu não sou o gosto de companheiro. Mas aqui, eu costumo morar, sete anos, com outra mulher dentro da casa, com ele morado. Não, ok. Que é difícil, sabe? para ir lá, está na turma que gosta ali, está ele só. Nessa casa, graças a Deus, nunca foi uma mulher dentro da casa. Mas para morrer, se morrer uma mulher dentro da casa, não está se interessando. Ele tem que buscar, mas se morrer dentro da casa, nunca importa com nada. Por dentro da casa de duas mulheres, que ele morre, como você conseguiu? Sete anos. Você conseguiu controle, tudo tranquilo, que tem guerra, que tem nada, que tem nada, sem problemas, graças a Deus. Os dentários, os dentários, tudo que você conseguiu. Que é a turma que está conseguindo? Minha senhora está com um coque, um coque, um coque bonito, uma roupa, qualquer coisa, um coque para a ponta, um coque para o outro. Tem que estar com um coque justo. Que é a turma que está conseguindo? Está conseguindo. Tem que ser claro, tem que ser justo. Não é só justo ser claro, para saber, gênero, para saber, para morrer a vez. A dificuldade, se a gente cria mais um mal do que o outro. Se a gente cria mais um mal do que o outro, tem problema. Mas se eu te disser, os coques claros, os coques direitos, os coques no caminho, que ele não largue. Por que é que ele é um coque? E apontou, esse é o relacionamento também que está terminando em guerra, em morte. Claro! Para mim, por exemplo, quando tem uma menina assim, não tem que o outro assim, mas se você prefere, você é amizade, não é mal do que aquele outro, que aquele outro está chegando de ciúme, e se acaba, briga com o companheiro. Mas se o coque é por senso, qualquer um coque que não fosse, tudo é que ele me, que tem dificuldade, não é um coque bonito, não cumpre para o bom, não cumpre para ele. E depois tem um problema. e já mora com duas mulheres dentro de casa, mas sabe que mulher fora, de longe. Ah é? É. A mim tem dois contos, dois contos terão um saco de roço. Mas o que é separado, o homem está gastando mais. Não, o que é separado é mais. O que é separado é mais. Eu tenho que taranjar quatro contos, que ele não é um saco de roço, porque é assim, é assim que tem que ir, ou não? Tchapo é bizarro. Tchapo é bizarro. É assim. Os sonhos aí conversam com o tchapo, é sempre animado, é um homem de história, homem também que põe assim, bons, é pá, conselhos e forma, uma coisa lida, no relacionamento. Ele tem experiência, de estar dentro de uma casa, com... Eu sei uma mulher, já costuma estar chegando a mim, mas ele me tem problema, se morrer, mas as minhas catafilhas, com o companheiro, e para morrer, fala só com alguém, que atrasa o meu conselho. Você também está com disciplina? Qualquer problema, de homem com mulher, que põe dentro de casa, e sem ninguém dar conta, sem ninguém dar conta, porque quando eu tenho problema, que sai na rua, tudo é agência dozeiro, para pagar a conta colega. Mas meus donos, são resolvidores do problema. Vai com o mundo, dá para secuça já. Vergonha de cair, é um prato que dá para fazer. Mas se eu estou dentro de casa, a coisa vai ter que sentar no prato. Claro. Bom, Senhor Ezoeira, ministro, eu quero estar acompanhando. Eu estou ali na terra fala, tchapo, todo dia estou ali para a cidade, está a Roura com o Cimota, os contracolos, que eu tenho vontade de comer, um coco, beber água, coco, eu vou separar ele. Também nesse momento, na época de Mangue, quando eu terminei, a Barbera na Prata, mas ainda estamos... Na principal, procurando também. Estava a principal, está atrás, então durante o verão, Mangue está ali para a zona, na Tchapo, eu vou localizá-lo, para cima. Pena que lá no meu espaço, no meu último tempo, ele saiba, tipo que eu rompe ele. Está descoberto naquele momento, ali para morrer, sabe que as coisas, as condições estão fracos. O que me bate, prepara, primeiro morro aquele outro, que é para moraria, depois aquele outro, é para negocio, não tem nem ideia, preparar aquele lugar, mas se vocês repreparem a família, para estar bem situado, do resto, são três por dia, cafajado, tudo, sem problema. Tchapo, obrigado por estar aqui, por estar aqui, por estar aqui. Foi um prazer. Ok. Ok, não te prometi, talvez já por mais vezes, num outro momento, tu fala sobre essa experiência de vida, também, e outros exemplos que eu tenho, repassa, aponta a crítica, mas esse tipo de conversa ali, mas te inspira pessoas lá na casa, e sabe, morre com muita labuta na vida, dia por dia, para eu criar, os filhos, que assim, pôs labuta, esse meu irmão, ele é um empreendedor, passando na rua, e eu comecei a falar também, de peixe, racabeça, que a coisa que tarefa aqui na altura, era só mulher. Gosto de ser namorado, a minha metafose, aquela tarefa ali, e é bonito, ganha o próprio dinheiro, com o esforço, sentir a porta de ninguém. Ok? Então...